Música Fala Youtubers Meu nome é Wild Matador Estamos aqui para mais um gameplay de Battlefield 3 E hoje no Sharknouse Conquest Estamos no lado US do porta-aviões Mesmo assim vamos destruir o time inimigo Jogando comigo hoje ele Captain Raton ReaperDNN Já já entra Nero 666 E opa Vai se esconder na casinha? Vai não amor Vai não neném Queria agradecer o pessoal aí primeiro Por todos os views E melhor do que a gente esperava né Começamos o canal há pouco tempo Já temos bastante views Agradecer toda a galera aí que tá vendo Curtindo os vídeos Os vídeos Fala de para sua mamãe Fala de para seu papai O vizinho Vamos lá promover o canal Olha o tanque Bunga Olha o tanque Vem tanque Vem neném Nossa Aconteceu Ai é mesmo né Olha Deitado na pedra Vai ficar o dia inteiro Deitado na pedra Queimando o saco Aí no sol né Tomando o sol na bundinha né Que coisa horrorosa Seja homem E aqui já estou no helicóptero Com o ratão E o Nero E estamos aguardando aí Se você está acompanhando né A E3 E meu Logo logo Vou fazer um vídeo aí Sobre Battlefield 4 Espetacular Simplesmente Espetacular E Também está chegando o dia hein Last of Us Será lançado O jogo está com Hype lá em cima né mano Simplesmente ganhou Nota 10 Em todos os reviews Possíveis E vamos ter muito gameplay aí De Last of Us também E Preparando também Uma seriezinha Sobre Skyrim Uma série de Skyrim Vai ser bem legal também Pessoal que gosta de Skyrim E agora vamos Bom Time inimigo aí né Completamente Perdido Vamos lá Roubar os veículos Roubar o helicóptero E É isso aí galera Olha aí Valeu ratão Muito obrigado pela carona hein Até a próxima Obrigado amigo Tchau Então agora fique aí com Doom Metal Soul Silence A banda de São Paulo Muito maneiro Pra quem curte Doom Meu nome é Wild Matador Até a próxima Um abraço O Um 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso?